tudo bem pessoal fazer um vídeo de repante aqui uma catuleia que eu não sei o que quer que eu perdi aí de mas eu deixei ela no canto chegaram estava muito bem já está se recuperando então eu deixei a de molho aqui para soltar bem as raízes ela está mais alta ali por caso que eu coloquei esse vaso aqui ó a lavar porque agora o vaso que está comigo que eu vou dar é bonitinho ele pode amar a geral nele e deixa continua o plantio então perceba o que ela fica bem fácil de tirar a planta daqui eu já mostro pra vocês ali tá bom enquanto isso não esquecer um like aí tá bom então continuando eu vou fazer mas é um eu não fiz um grande plano aqui essa aqui eu não sei o que é agora e assim era uma planta que eu ia levar para plantar uma chaca lá em latir sabe eu preciso assim eu vou deixar aqui nesse cultivo e aí depois quando chegar lá eu amarro na água e invento alguma coisa só que eu tava dando uma uma checada de uma por uma e vi que ela tá se recuperando bem tá vendo as raízes estão saindo bem ali e eu achei é caramujo coisa que eu não achava aqui nas minhas faz tempo e agora vamos se esquentar aqui né em curitiba é até tá assistindo o globo rural tem muita coisa que está antecipando a florada da do pêssego da maçã enfim por causa das temperaturas mas que não venha nem mais de água agora são da problema então daí por ter lesma e para caramujo que você vou tirar porque são contamina os outros eu tenho uma esperança assim que aquilo que vai ser uma cobertura ser longe do chão se eu conseguir zerar não tem mais essa praga aqui né entendeu E aí e deve ser aí tá tá desenvolvendo bem então vamos vamos cultivar bem e como eu digo eu não sei o que que é de repente é uma planta bem legal e ele tá achando que é uma híbrida comum assim mas sem identificar sem sem é registro né tipo tal coisa com tal coisa é muito bom deixar aqui no balde d'água gente porque sai bem as vezes saem bem daí então veja lá tá ó facilidade você sabe que daí tudo esse esse esfagno que é esse negócio velho aqui jogando nas outras plantas vocês sabem que ali em cima no alto tem um é que tô cultivando falsa vinha umas plantas lá que eu fiz a regação né daí ontem eu subi e levei todos esses estagno velho aqui assim sabe eu tô adubado para as plantas é uma maravilha e eu tava com pouco substrato lá pouca terra né daí tipo faltava um tanto tão assim para cobrir vai cobrir é bom que riga dura mais tempo a umidade lá seca muito além de bater muito sol né eu tenho muito sol e vai bater esquenta muito o vaso tudo né então seca muito rápido e agora com irrigação tão maravilha só sovinha tão que uma maravilha a ideia é bom deixar vai ter muito substrato velho aqui tô vendo que tem bastante os mocote coisa antiga aqui e substrato eu já nem sei o que que é que tinha aqui porque quando eu vejo que tem casca de casca de macadâmia eu já vejo que é novo não não tem então aqui que tem lá tem só é casca de pinho então é muito velho substrato casca de pinho e Sfagnum casca de pinho e Sfagnum tem mais um ter os mocote velho a provavelmente tem que comprar os mocote apesar que eu tenho que você encontrar comprar o que eu tenho aqui no triorte né que tá todo mundo falando super bem e ontem eu fiz é piquei se a crop mas assim que eu tenho uma bomba de cinco litros né eu botei boquinha né aplico tudo que dá e daí espera mais uma semana eu pego completo com mais cinco liga gasta metade negação existe meio é completo com mais água e o rio de novo sem aumentar a quantidade de ser a crop vocês vê como e como eu sou um passo pouco a dupla e assim eu posso muito pouquinho o mas não falando maravilhos no tripe e o triorque quem tá usando o triorque comenta em baixo para eu saber eu sei do suede tem mais alguém agora que minha memória não tá me ajudando do grupo aqui aqui que tá usando o Felipe não sei vamos ver o que vai ter um grupo de lá né da galera aí é interessante então feliz dia dos pais para os pais da ilha e plantão meu colégio fez uma missa muito bonita online eu assisti hoje cedo tava estudo parabéns é tudo a live agora né gente tudo a live bom então o que que eu vou fazer agora como já tirei bastante eu vou dar um pause nesse vídeo e de vou pegar aquele meu chuveirinho de molhar as orquídeas e vou dar uma ducha aqui para tirar bastante essa raiz e substrato velho deixa eu mostrar para vocês conseguem ver aqui ó aqui ali ó ali ó é um brotinho que tá vendo ó e aqui também tá bem legal então já volto aí e já vamos continuando aqui e vamos dar uma limpada nessa planta agora tem que fazer isso sempre tá gente tem que falar que é frescura mas eu prefiro ter frescura e não contaminar uma planta para outra aqui por exemplo essa planta aí ela tava ela veio daquela leva do meu irmão sabe que graças a deus eu agradeço sempre que ele trouxe mas ele não teve muito critério para pegar então ele o que tava na frente ele pegou e é uma planta que eu tava que isso aqui vai morrer né então e eu eu achei ela tava eu deixei ela de molho no fungicida mas aí depois eu vendo aqui eu vi que essa cor é a dor dela aqui não era de doente não sabe era de maltratada e ela começou a se recuperar então o tanto que tá tá aí grotando vamos tirar esse ócio eu corto esses burros quando você pega sentar seco porque se ele tá um pouquinho de de assim de humildade de vida eu não corte porque daí é daqui que eles tiram é força então nunca corta burbu bom 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 ó aqui o boto novo tiquei 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 ti ó esse aqui dá um tateita feio mas ele tem vida ali ainda isso vai ajudar a planta aí ela tava com uma florzinha aqui mas ela abortou e o que será essa planta e o que será e a gente tem um chastinha bem duro aqui só velho né não sei da onde que eu tenho que lidar bem com a planta e eu tô mantendo isso aqui é tão bom então eu deixo embaixo aqui né vou jogar um substrato velho e depois ver se tem umas coisas que dá para aproveitar que nem ó essas pedras vou aproveitar alguma coisa né daí essas pés o carvão joga nos outros vasos né então eu queria aparecer um pouco mais aqui assim então de repente se eu subir só um pouquinho aí se agora ficou bom ó apareço né e vocês vêm que eu tô fazendo ó ó lavadinho né já tá uma outra cara né eu acho que não tinha esse vasinho ó ó o que que eu vou fazer e aqui e você veja que a vontade que dá o rádio cortar aqui ó porque daí eu ia botar bem para cá e se eu te deixe uma escovinha perto você gente pega escovinha tem coisa que eu sempre lembro de alguém né escurinho lembro dos fedes só que ele fala eu não gosto de pegar escovinha porque eu quebro tudo mas eu acho tão bom porque ela tá limpa mas assim que uma colchonilha pulgãozinho ali já tirei o colchonilhazinha ali e assim se evita de passar um venenão de repente só um detalhezinho tá essas negócios aqui que estou querendo inventar alguma coisa mas comigo eu vou inventando na hora que eu vou conversando com vocês hoje é isso aqui eu nunca jogo fora vou cortando e recortando é coisas que eu lembro quando o bom filho é o filho eu lembro de quem meu amigo Elias porque eu tava desistindo quando viram cultivando lá no com sol de catleia é isso que eu tô errando e graças a deus tudo certo é quando eu vou lá na nossa que tá aqui é minicóris eu lembro do sete vem fio cólens então tem bastante coisa que eu vou levando das pessoas só aqui ó vou dar uma coisa que vocês pessoal é a minha primeira faculdade fiz em direito em santa catarina e daí a o meu pai e minha mãe se separaram e assim do nada para mim né que eu tava no vió naquela época não não era assim fácil viajar assim né e ela tem que morar com o alinhão em campo de rua estava em Itajaí no Univale então eu ia perder a ti duas vezes por ano assim né tipo as férias de inverno quando ia e no final do ano né e daí eu cheguei do nada encontrar que o meu pai realmente é separado né e daí a mãe foi foi morar na eu tenho um lado da minha família que é muito tradicional em Itajaí né daí foi morar em uma das casas que era da família lá né era uma casa muito simples uma casa de madeira assim né e foi um choque pra mim porque além de eu ter não sei se eu vou contar mas ninguém muito próximo assiste e quem tá assistindo tem vida e daí eu sempre tive uma situação financeira boa nunca fomos ricos mas sim classe média né nunca passamos necessidade nenhuma e daí quando eu morava em Balneário Camburu eu morava muito bem porque lá você pagava legal de estudante então assim eu morava no apartamento de frente para o mar de três quartos com piscina na frente e pagava hoje equivalente seria o que 250 reais por mês porque eu ficava lá para pagar o condomínio então eu morava muito bem não que eu fosse rico mas eu tinha uma vida muito boa e de uma hora para o outro fui morar numa casa muito simples da minha família de madeira muito feia velha assim que você tem uma ideia essa casa o meu bisavô tinha comprado quando chegou no brasil foi a primeira casa que o bisavô comprou você vê como é que era poder essa casa e daí a gente se morava de frente para o mar e daí de uma hora eu olhar para outra a minha vista do meu quarto era para o galinheiro da minha tia e tinha muito mosquito lá tô contando tudo isso porque porque daí dessa tela aqui eu peguei e fiz uma tela para botar na janela sabe para não entrar mosquito no mesmo no meu quarto que era muito frio né muito calor e dentro colocava só aqui para a janela aberta e não 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 entrar mosquito e agora tá aqui na minha cobertura né eu tô fazendo isso aqui não sem não tô me achando né mas assim tu falou assim como que a vida vai mudando né assim uma hora que nem foi bem complicado para minha família tudo deu tudo certo né tá todo mundo tá muito bem mas é interessante chegar e encontrar isso aqui agora em outro momento né tudo isso para falar isso mas voltando não sei se eu vou publicar esse vídeo falando muito demais demais da minha vida mas enfim não sou de esconder coisas eu não tenho vergonha nenhuma porque tudo que eu consegui foi trabalhando minha família também graças a Deus e muito e não é meu povo como vocês eu sei que quem tá aí na maioria do na faixa etária do pessoas que assistem meu vídeo dele 40 para cima então tá todo mundo é trabalho muito na vida para chegar aqui né e quem cultiva orquídea é porque a vida de uma certa forma foi generosa porque deu a possibilidade de você despertar uma sensibilidade é porque de repente quem né só tá ali trabalhando se matando não consegue né ter tempo para ter um hobby como esse é complicado não que todo mundo que tá aqui melhorar que eu sei que não não é né mas pelo menos a vida deu essa possibilidade de você ter o conhecimento de poder cultivar uma aqui já curtir alguma coisa assim então eu queria fazer eu quero fazer que eu tô numa linha de cultivo agora que eu gosto assim coloco aqui eu bato um pouco de desfagro lá embaixo por isso que eu me identifico com a Luísa Militão ela me fala só de orquídea ela fala da vida dela eu tenho que assistir o vídeo dela que eu gostei da chamada estão vendo aqui ó botei esfagno com arroz e a luz carbonizado e e a perlita eu jogo ó joguei aqui carvãozinho com macadâmica daí agora essa linha que eu tô gostando de ir que eu quero que eu planto a liquídea aqui que ela tem aquela parte lá embaixo para ela ir tomar se umedecer um pouco mas ela tem isso para crescer vocês estão entendendo que fica uma coisa mais próxima do natural e agora acabei de encaixar um buraco aqui do vaso e vou eu vou dar ele aqui estão vendo né que fica bom essa posição aí daí a planta meus queridos ela pode crescer para cá para cá e lá para baixo ela não vai ficar assim sufocada por causa do substrato que planta não gosta de substrato sufocado quer ver isso eu tô aprendendo na parte cada vez mais olha aqui ó tá vendo tá lá embaixo esse aqui ainda não é um ótimo exemplo mas é tal aí embaixo substrato tá vendo ele não tá grudado em cima tá sufocado aí se der a planta pode para onde ela quiser e isso aprendi com quem com ararico e a barrigona aparecendo com ararico sabe como assim mas como é que ele cultiva isso mas precisa estar certo porque quanto menos você entrochar o artígono e sufocar as raízes melhor assim você lá embaixo possível caminho de esfagno que eu fiz então eu coloquei a um carvãozinho com a macadâmia aqui né para dar ali mais um digamos assim uma coisa umidazinha com uma comidinha para elas e agora troncão e o vaso que ela vai poder mais ela vaso vocês entenderam agora o que que é o segredo o segredo não existe então a gente só tem que amarrar bem ela porque o orquídea não pode ficar solta ficou solta ela tudo errado E aí e como é que vocês estão no dia dos pais é tudo beleza e eu já dei parabéns para os meus meus irmãos que são pais e a gente vai falar irmãos veneno de sobrinha vocês me seguem só que vocês me sei quem segue no instagram eu tenho uma sobrinha duas lindas maravilhosas e cada uma com seu jeitinho daí a ontem eu publiquei uma foto da Maria Eduarda na chácara lá a pessoa falou na chácara ela tava linda dentro dele só começando a fazer terraplanagem lá né que a gente começa a construir a casa a gente não é essa parte é mais meus irmãos que vão fazendo tipo um solo de festa assim né um solo de festa não uma cozinhona com uma sala para começar a curtir e cada um depois vai fazer um um sobradinho um chalé alguma coisa eu já tô milhões minha cabeça já tá assim borbulhando eu tenho que terminar de pagar as coisas do apartamento para investir lá se eu gostar de ficar lá né eu não senti o clima mas assim aquela que aquilo que eu falei para vocês que eu quero cultivar aqui de lá tá certo e daí eu quero eu quero fazer um um indo para uma vez eu fui para Morretes eu entrei num restaurante do nada assim antes de chegar em Morretes e daí tinha um lugar que tinha montando em Palmeiras cheio de dendróbio é um lugar que eles vêm de invasos aquilo cheio fantástico e uma coisa que eu quero fazer eu quero daí na entrada se tudo der certo eu quero plantar até chegar nessa casa aí que eu estou construindo vai ter um montão de cerejeira meus planos vai ser o preço da cerejeira e daí eu quero também cheio de dendróbio quando chegar assim a época que era explosão tá puxa mais firme às vezes eu começo a falar eu fico pensando sempre eu comecei a falar por algum motivo alguma coisa e mudei não é só para falar aqui do meu Instagram que você tem que me siglar MC Suárez CWB e também procurar lá no nosso grupo do do Facebook que estão os mais chegados né ele tá com uns 48 inscritos e é bom que daí a gente mostra as plantas lá eu coloco bastante foto das minhas plantas em close que aqui ó acaba voçando rapidinho né e daí lá eu coloco em close pra vocês adivinarem a família estava olhando tem a hoje cedo gravei né minha velha a purpurata com no bíblia acho que até hoje final da tarde vai estar abrindo e também a se não mostrar hoje a nossa manhã e também a agraeco lindo a primeira vez está florescendo você sabe que coloquei lá mas eu vou colocar mais um carvão assim porque me deu vontade e para dar mais uma uma segurada aqui tá tá seguro será que eu posso achar mais seguro isso aqui não prende aqui isso aqui não prende aqui isso aqui não prende aqui não então acho que já tá bom mas eu lembrei que tem umas pedras aqui pedras que estavam em um vaso por aí entendeu só vou que pedra não vai atrapalhar em nada né não vai ficar úmido nada só vai ajudar a segurar a planta que ela precisa o que? estabilidade esses galinhos que eu acho que eu comprei que eu achei aqui por perto de casa de IP mais isso eu tenho sorte que achei de IP aqui perto eles estão me dando ótimos resultados pois é eu tenho que buscar minhas bifenárias lá na minha tinha para botar na parede e vaso também tem muito vaso e muita madeira lá estava conversando ontem com o Swede no Whatsapp que está querendo ir buscar madeira lá no cajarana se não me engano no litoral eu estou assim de madeira lá na minha tinha cheio que jogado lá no orquidário meu orquidário um deles vai virar ele vai para chácara também vai virar negócio para parreira o outro vai ficar lá porque a mãe não agora não quer dar não quer tirar olha eu estou sem os meus acabou os meus canchinhos aqueles esticadinhos né só que para ligar a furadeira para fazer um só não vou eu vou de repente final de semana quebrem que eu ia para a área de cima não vou mais porque não posso botar ninguém em risco da minha família aniversário da minha sobrinha eles vão fazer uma festa de 5 a 10 metros de distância cada uma na chácara mas eu não vou me respeito todo mundo e eles também são só cinco pessoas aqui no mundo muito longe que convivem e eu não vou infelizmente não vou cair no momento que seja tudo bem que essa vacina do corona saia tem um amigo meu que está desenvolvendo essa vacina aqui em Curitiba ele está super feliz esperançoso que dê certo pelo jeito serão várias vacinas que vão dar certo no mundo inteiro ao mesmo tempo diferente o que é ótimo estou falando isso de papo assim tenho certeza que estou falando isso é mas que meu amigo falou que está e isso é verdade ele está bem esperançoso com a vacina me deu muita alegria dá ruim né colocar quando está meio troncho assim e eu também vou manter isso aqui está só escrito que está sem identificação o que será nessa planta eu fico sempre na expectativa o que será mas como eu digo todas as plantas que eu trouxe que essas que meu irmão trouxe meio ficaram meio que eu não traria eu consegui salvar todas será que eu não estou mentindo não lembro nenhuma que eu tenha perdido mas pode ser que eu tenha perdido final de semana foi tranquilo para mim que eu estava sem problemas né minha amiga Fernanda minha amiga Fernanda estiver assistindo minha companheira de trabalho que eu adoro nós estávamos juntos numa situação que graças a Deus se resolveu como pó só eu fico vergonha que as pessoas trabalham e me acham aqui ah mas é para a Fernanda eu conto eu gosto tanto de Fernanda para a Fernanda tem um canal ela fala assim ah mas você vende o você vende o orquídea eu falo assim eu vendo eu dou mas quando eu gosto eu gosto da pessoa eu dou também né eu vou dar um presente para ela só pedi que ela me contasse como é que era o espaço dela porque eu moro em um sobrado e qualquer dia eu vou pedir uma foto para eu ver o que que eu posso dar para ela de presente boa Fernanda sabe que as pessoas que gostam de graça não são muito gente boa excelente professor é eu já peguei um bicam com esses cabinhos assim mas gente esqueçam o cabinho né demorasse nem se eu não falasse vocês nem vão perceber mas eu fiquei crica com esses cabinhos então é um motivo diferente lá embaixo está longe um pouco de substrato a raiz pode respirar bastante tá vazando água tá que a planta estava molhada ainda é eu tenho esse cabo para soltar bastante a raiz dela ela tem duas frentes essa planta uma que vai crescer aqui na madeira e a outra que está vindo para cá né então elas vão ter as possibilidades de crescimento é é é tem um negocinho aqui que eu acho como da frescurite ó tá meio enferrujadinho até vou passar um bombril nele depois eu tentei comprar um negócio para desenferrujar tirar a ferruja da das 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 ferramentas e para que crescer é para você tirar a casca deixa eu achar uma casca aqui vou mostrar para vocês tirar a casca e cortar esse opa e eu estava fazendo sem desinfetar pronto sabe que eu estou gostando desse vídeo que já podia ter terminado eu não estou gostando de bater papo aí você vai nas aqui está meio molhada e está fácil de tirar mas aí você vem não deixa eu achar só porque eu estou falando não tentei nenhuma casquinha para eu mostrar para vocês aqui aqui não vou mexer porque tem botão vindo nossa o que que é isso tem umas coisas que eu não estou entendendo mesmo tem um cara de bicho morto isso vamos ficar atentos então isso aqui é porque agora eu queria mostrar não tem nenhuma palinha mas por exemplo numa planta que está maior assim ó daí você tem aquelas palinhas assim ó e tira entende? mas é frescurite mesmo deixa eu ver se tem alguma aqui para mostrar para vocês não tem só porque eu queria mostrar tem uma linha mas está difícil de tirar gostaram? eu gostei cultivo simples aqui qual que eu gostei daqui? para dizer que eu estou gostando agora de fazer um cultivo assim que não tenha muito substrato tem já um esfagno lá embaixo umas coisinhas aqui um carvão uma macadâmia depois uma madeira e umas pedras para deixar ela bem firme e deixar que ela cresça respirando bastante é isso que normalmente estou acreditando e acho que é bacana e você acaba com o economizando o substrato tá bom queridos? beijos, abraços né? e ótimo dia dos pais aí e não esqueça de deixar um like aí é isso aí se o vídeo foi a homenagem alguém pediu para mim ah Maurício faz vídeo de parecendo que tu faz vídeo cultivo eu não tenho planta quando tiver planta aí eu achei uma planta para você tchau